A polícia investiga um esquema de furto de patinetes na capital. Bruno Tavares. Os suspeitos são funcionários das empresas que alugam o equipamento. A polícia diz que eles levavam o patinete pra casa, retiravam o rastreador e revendiam na internet. E na semana do aniversário de São Paulo, os novos números da pesquisa que analisa a relação dos moradores com a nossa capital. Laura Cassano. Dessa vez, a pesquisa mostrou que 64% dos paulistanos sairiam da cidade se pudessem. A violência e a injustiça social ainda são os quesitos que mais preocupam a população. E agora, no SPTV. Boa noite. Boa noite.